Prefeitura de Monte Alegre de Minas, no caminho certo. Aqui em Monte Alegre, saúde é levado a sério. Em pouco mais de um ano de administração, foram repassados mais de 3 milhões e 400 mil reais para a Santa Casa. Repasse que ajudou o município a se tornar referência estadual em cirurgias de catarata. Foram mais de 1.100 procedimentos realizados. Aumentamos nossa frota com aquisição de mais 15 veículos para atendimento em diversas áreas, como saúde, educação, transporte escolar, assistência social e estradas. Foram adquiridos 4 caminhões, 2 retroescavadeiras, 3 palhos, 1 ônibus, 1 moto niveladora, 2 vans, 1 ambulância e 1 Fiat Strada. Além de outros veículos e máquinas recuperados. A Prefeitura de Monte Alegre de Minas trabalha incansavelmente para melhorar a sua qualidade de vida. Foram vários investimentos em infraestrutura, como Operação Tapa Buracos, com asfaltamento e recapeamento de várias ruas. Construção de meio fio, além de construção de rede de água, rede pluvial e rede de esgoto. Trabalhamos lado a lado com o produtor rural, na recuperação de estradas rurais e assentamento de mataburros. A Prefeitura de Monte Alegre faz mais e melhor para o nosso povo. Recentemente foram entregues à população Centros Municipais de Educação Infantil, São Francisco e José Vitório Rosa. Centro de Confeições, Alda Machado Quinípeu, nova sede do Departamento de Cultura. Reforma e ampliação da Escola Municipal Leandro Marquês, no João Aurora. Na Habitação, a entrega do Conjunto Habitacional Vitalino Manuel de Gouveia. No Esporte, apoio às categorias de base da Associação Monte Alegrense de Futsal, na disputa do Campeonato Mineiro. E ao Triângulo Esporte Clube, na disputa da Copa Anvap. E vem muito mais por aí, o moderno Centro Administrativo Francisco de Freitas, nova prefeitura. A tão sonhada estação de tratamento de água e a reforma e ampliação do Complexo de Chalma Bittencourt, Campo do Flamenguinho. Prefeitura de Monte Alegre de Minas, Administração 2013-2016, no caminho certo.